O hospital de Estrela de Cicco, distrito de Zavala, registra a fraca participação dos dadores de sangue com vista a manter o estoque suficiente daquele líquido vital, negatividade esta influenciada por novo coronavírus, segundo avançou a nossa reportagem o diretor adjunto. João Meleco fez saber ainda que os trabalhos não param por forma a reverter este cenário, tanto que este sábado 15 de maio, a quantidade atual de 14 unidades poderá mudar. Existe uma linha já traçada pelo MISAL para um hospital do nosso nível e nós já estamos abaixo desse nível. Atualmente temos 14 unidades que já estão abaixo da linha, porque a linha são 15 unidades. Na verdade, atividades sempre aconteceram no sentido de pedermos, mas com o surto da nova pandemia, nossos dadores, as nossas igrejas que sempre têm nos doado, que têm nos ajudado nessa parte do sangue, baixaram essa atividade, mas agora há um trabalho que o Banco de Sangue está fazendo e neste final de semana teremos uma igreja que irá trabalhar conosco no sentido de nos ajudar pelo precioso líquido. Chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se predispõe a doar sangue este sábado, onde a expectativa é de mais de 30 unidades, segundo a ação daquela igreja Alcídio dos Magentes, que apela a participação massiva dos membros, não só. Sim, no sábado 15 de maio temos o projeto de doação de sangue, então convidamos toda igreja a fazer parte nesse trabalho e não só a igreja, convidamos também qualquer pessoa que possa querer ajudar a doar sangue, então venha fazer parte e possa salvar as vidas daqueles que podem perder a vida se não pudermos dar o sangue. O hospital normalmente vai saber quem são as pessoas que precisam de sangue, nosso papel é apenas contribuir com sangue. Mas a nossa expectativa vai continuar a manter-se em intervalo de 30 a 40 unidades. Importar-se rir que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vem doando sangue anualmente desde 2012. As imagens e reportagem são de Geraldo Mahonde.